do quadro e o senhor falou em suspensão de alguns atendimentos e demissão de profissionais. Não, à medida que for, eu não acredito que a governadora não vá fazer esse repasse e que esse convênio não seja assinado. A governadora conhece, durante a história política dela, ela conhece o hospital? Não, conhece não, não tem a menor ideia, a governadora não tem a menor ideia, ela não tem a menor ideia da importância porque isso não é passado pra ela, da renovação desse convênio, esse convênio tem uma utilidade grande. Você já tem paciente de todo o estado? Todos os pacientes grávidos de todo o estado do Rio Grande do Norte estão dentro do Varela Santiago, se não estão, porque não tem vaga. E em relação a câncer, vocês fazem tratamento de câncer? Fazemos tratamento de câncer, nós temos lá 18 leitos, 16 leitos, nós tratamos, tem umas 300 pacientes fazendo tratamento.